A gente podia começar com as pernas pra cima aqui, né? Faz de conta que eu tô plantando bananeira. Vou sentar nessa cadeira aqui, ó. Pera aí. Tô fora. Pega essa cadeira fora, pô. É bom começar normal hoje, né? Olá, eu sou o César Portioli. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje vamos fazer... La Creme Gigante! Aliás, todo mundo pede pra fazer as coisas nesse canal. Pede, pede, pede. Faz isso, gigante. Mas eu já fiz, você não viu meu canal? Quer ver só? Vou dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Falaram pra mim Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher. Aí, eu já fiz, pô. Falar pra fazer um sorvete gigante. Olha aí, ó, ó, aí, ó. Olha lá. Já fiz sorvete gigante também, tá aqui também. O que mais? Coxinha gigante. Pede muito. Já fiz também. Aí, ó, coxinha gigante. Já fiz de tudo. Eu nem sei mais o que fazer nesse canal. Você tem uma boa ideia do que fazer aqui nesse canal? Tem? Então manda pra gente. Comenta aqui, ó. Aliás, falando em comentar, já tá com o mouse na mão, tá com o dedo pronto no celular aí. Já clica no gostei, se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda, porque muitas coisas boas não aconteceram. Se inscreva no canal do Tiozão. Bom, gente, ó, hoje vamos fazer esse lacrême aqui. Já dá água na boca. O lacrême é da Cacau Show. Eu falei com o Alê da Cacau Show. Falei, Alê, vou fazer o lacrême, que é o grande sucesso da Cacau Show. É uma delícia. Olha que embalagem bonita, hein? Que chique isso aqui. É incrível. E esse chocolate aqui é um fenômeno, é um sucesso da Cacau Show e ele é muito bom. Aí eu falei, Alê, que é o dono da bagaça toda, né? É o fundador, é o ministro, é o presidente, é o dono da bagaça toda. Olha que delícia. Já deu água na boca. Falei, Alê, eu quero fazer o lacrême gigante. Eu não sei a fórmula. Ele falou, nem vai ficar sabendo. Então hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o modelo igual, mas o sabor não tem como, porque esse sabor aqui é único. Não tem como fazer igual. Olha esse chocolate. É pra dar água na boca de todo mundo. Ó. Hum. É um creme, é um... Hum. 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 Realmente, é um chocolate. Hum. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Você já comeu o lacrême? Comenta aqui se você já comeu. Aliás, vamos fazer aqui. Agora a pergunta do show do milhão. Põe aí, você já comeu o lacrême? Não, não comi, mas quero comer. Comi, vou comer de novo. Não comi, mas tô morrendo de vontade. Quero comer todos que tem na loja da cacau. Qual a resposta certa? Eu quero comer todos que tem na loja da cacau. Boa. Ponto. Hum. Mas é bom, hein? Vamos começar, gente? Bom, o Mitinari mandou a receita pra mim. Vou abrir meu e-mail aqui. Puta, computador rápido, rapaz. Pelo amor de Deus. É tão turmo, ó. Pronto. Tá aqui. Mitinari mandou pra mim. Derreter chocolate. Depois, derreter chocolate. Depois, derreter chocolate. Derreter chocolate. Derreter chocolate. Derreter chocolate, derreter chocolate, derreter chocolate. O negócio é o seguinte. Nós vamos derreter chocolate o tempo todo nesse vídeo aqui. Mas esse vídeo também serve pra você aprender coisas com esse tiozão que tem muita experiência. Então, eu vou passando ideias, experiências que eu vivi. E você aí que vai acompanhando o vídeo, vai comentando aqui o que eu for perguntando. É importante você comentar. Quando você comenta aqui, em primeiro lugar eu leio. Em segundo lugar, é bom pro YouTube. É bom pro canal. Porque eu falo, ó, tá engajando a galera aí. O que é engajar? É uma palavra que eu nunca tinha escutado na minha vida. É engajamento. É quando o vídeo tem curtida, o vídeo tem inscrição. O vídeo ganha novos inscritos. O vídeo tem comentários. Tudo que pode acontecer aqui, ó. Like. Você tem que fazer. Tem que pegar e falar. Eu vou ajudar. Porque se você não ajudar aí, esse canal aqui, o que acontece com ele? Ele fica triste. Ele chora. Ele reclama pra mim. Esse canal tá ruim. Não. Vamos fazer esse canal crescer. Nós estamos empacados em 5.4... 5.6 milhão. E não sai desses números aí. Ei, vamos derreter chocolate. Que é a minha missão de hoje. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Eu não vou colocar... Põe aqui por luva. Não, vou lavar a mão só. Vou lavar a mão e tá tudo certo. Não é mentira não. Aqui tem água de verdade. Aqui não é cenográfico. É uma água que espirra pra caramba. Espirra tudo na gente estranho aqui, ó. Cadê o pano desses pratos? Acabou. Boa, galera. Boa, galera. Acabou. Só tem isso? Ô, louco. Que papel higiênico grande. Ele tá louco, ó. Beleza, beleza, beleza. Olha o chocolate. Olha o lacrêmeo. Vamos derreter chocolate, senão vai demorar muito esse vídeo aqui. Eu já vou colocar isso aqui no micro-ondas. É 30 em 30? Vou ficar 6 dias derretendo chocolate aqui. E aí, conta pro tio aí. Você já voltou pra escola? Você já tá na escola presidencial de novo? Tá lá na sala de aula fazendo bagunça lá? Tá, né? Eu sei, moleque. Agora é legal que é com o professor, né? Sentiu o saldado dos amiguinhos? Sentiu, né? Sentiu. A criança tem que ir pra escola porque tem que socializar. Não adianta ficar só em casa trancado aí, não? E você que costumou ficar trancado em casa jogando videogame? Joguinho no celular? Tal. Pode jogar. Eu adoro jogar também. Aliás, eu jogo nesse computador bala que tem aqui, ó. Esse computador aqui vai lá com o dia, mas eu vou tirar um papo. É bala. Você vai jogar aí? Joga, mas respira um ar. Toma um sol, né? Sol é importante, pô. E novos ares também. Ficar só preso em casa não dá não. A gente tá grudando já. Próximo eu vou dar uma mexida já nele aqui, porque senão vai dar ruim. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou. Fica que eu vou mexer você. Já tá derretendo, ó. Ó lá por cima, ó lá. Legal, hein? Certamente, mais um pouquinho ali, ele já vai derreter. Já vou colocar na forma. Mais trinta. Dá trabalho, dá trabalho. E eu não quero falar nada pra vocês, mas a novidade é que eu estou... Geral, por favor, diretor. Grávido. O que que é isso aqui? Melhorou. Rapaz, minha barriga cresceu. Vocês sabiam que eu não engordava? Eu comia doce, comia doce, comia as coisas e não engordava. Ficava bom. Eu parei de tomar café. Eu tomava 20 cafés por dia. Eu parei de tomar café, comecei a engordar. Meu metabolismo ficou mais lento, né? Lógico. Isso aqui derretido já põe na forma? Ó que bonita essa forma aqui, gente, ó. Tá vendo aí? Vamos untar agora. Isso aqui é manteiga? Aí, bastante ou pouco? Nunca fez. Essa logo aqui, que é feita acho que de papelão, não vai sair. Quem for comer o nosso vai ter que comer com papelão. Vou aproveitar e passar aqui nas emendinhas aqui também, ó. Porque vai que gruda. Pronto, tá aí. É chocolate com manteiga, meu povo. Ai, Jesus. Agora vamos lá. Devia ter derretido o outro já, né? Bobe aí, né? Sabe o que isso aqui vira aqui dentro? Não sei se vira, não sei se vira. Depoimento. Depois que eu comecei a fazer os doces gigantes, a minha vida mudou. Agora eu tenho habilidades na cozinha que ninguém imaginava. Eu consigo derreter chocolates e fazer coisas gigantes. Foi 30 segundos e a tigela vai estar no mesmo lugar que eu coloquei. E a senhora o que ela não rodou aqui dentro, essa bagaça. Vou virar um pouquinho. Isso aqui dá pra passar no pão, é? É desmoldante. Que legal, né? Manteiga e spray, né? Pode ser usado desodorante. Muito bom. Agora vai, hein? Enquanto isso, eu vou botar isso aqui no micro-ondas, ó. Eu fico babando em cima. Ao invés de fazer o lacrêmeo, eu vou fazer o lababa. Aí, ó, tá derretendo, porque ele acaba de chegar no ponto fora do micro-ondas. Agora eu vou derramar aqui. Oba, 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 moleque. Que delícia, gente. Olha isso aqui. Aqui tem muito chocolate ainda, ó. É uma delícia, hein? E o cheiro do chocolate? Você já visitou uma fábrica de chocolate? É uma delícia. É um cheiro gostoso. Ai, Celso, eu não me importo com o cheiro de fábrica. Tá, então eu visito uma fábrica de couro. Você vai nem que é bom pra tosse. Couro é podre. Celulose é podre também? Celulose é podre? Você não viu meu banheiro. Agora couro não tem de pior. Uma fábrica de couro? Pode peidar lá que ninguém reclama. Eu já fiz. Ah, colo... Podia pôr aí. Deixa eu ver se eu acho que no meu notebook aqui. Pera aí. Aproveitar que a mão tá limpa. Quer ver, ó? É ovo de Páscoa gigante. Eu já fiz com o Alê da Cacau Show. A Cacau já fazia, acho que, ovo de Páscoa gigante. Eu acho que já fazia. Agora eles fazem umas ações bem legais, sociais bem legais com ovo de Páscoa gigante. Sempre tem leilão de ovo. Ele sempre vai no domingo legal lá, fazer ovo de Páscoa gigante. Muito legal, muito legal. Cara, esse aqui tá demorando mais pra derreter. Ufa! Será que eu posso comer mais um? Só um pedacinho. É muito gostoso. Tinha brincadeira. Agora tem o sorvete lacrême. Que bolé. Não dá pra comer só um. Uma delícia isso aqui. Hum... Como é bom. Lá vai eu! Olha que bonito! Tem gente que não gosta de chocolate. Mas é raro, hein? Eu fazia pesquisa no meu auditório. Eu perguntava assim... Quem gosta de chocolate, levanta a mão. Olha, 99% levantavam a mão. 99%. E a história do chocolate... Dá uma olhada aí, Mitch. Como foi descoberto o chocolate? Foi por acaso. Veio o chocolate. Foi o cara que esqueceu a máquina batendo e foi caçar. Quem inventou o chocolate? A história do chocolate. Uma, 1.400 anos antes de Cristo. É, 2.000 anos da bebida até virar barra de chocolate. Eu acho que ter uma história de um chocolate é o seguinte... Que o cara colocou o chocolate pra bater na máquina e foi caçar. E demorou pra voltar. E quando ele voltou, ele encontrou o chocolate com uma textura diferente. Porque eles não batiam horas e horas e horas. E foi ali que parece que saiu esse chocolate de hoje em dia. Se não é isso, eu acabei de inventar e agora faz parte da história. Eu acho que é. Tem coisa que é por acaso. Por exemplo, leite condensado. Foi inventado porque tinha que condensar o leite pra mandar pra guerra. O MM também. Foi por causa da guerra? Se não foi, a partir de agora foi. Dizem que o chocolate, ele deixa você mais feliz. Serotonina. Claro, você pode comer chocolate ao leite à vontade. Mas você pode comer muito mais à vontade de chocolate que tem muito mais cacau. Aquele 75%, 85% que é meio amargo, né? Então é bom também. Olha, a Cacau Show tem um lacrêmeo. Mas tem cada chocolate na Cacau Show que eu vou falar a coisa pra você. Eles mandam uns presentão pra mim lá. Depois desse lacrêmeo aqui, o Alexandre vai mandar metade da fábrica pra mim. Você acaba de mexer, ele dá o ponto. Agora vai, hein? É daqui pra lá. Beleza. E vem o retorno. Melhor que esse cheiro, só o meu perfume da Jequiti. E vou falar uma coisa pra vocês. Vem um perfume meu aí da Jequiti. Eu vou fazer um desafio. Se vai ter algum perfume internacional melhor que o meu. Não vai ter. E é sério o que eu tô falando. Mas pensa num trem top. Dessa vez eu arrebendei a boca do balão. Ó, galera. Já foi aqui 10 quilos, hein? 10 quilos. Mais 10. Dividido por 2. São 5? 5 em cada pode. Tem 5 quilos aqui, ó. Vai ser um tablete de 10 quilos. Ah, ó. Viu aí? Ó que bonito. Lembra daquela piscina maluca que eu fazia no domingo legal? Não fazia piscina maluca que o pessoal atravessava? É isso aqui. Socorro! Eu amo dar! Socorro! Eu amo dar! Pra meter o dedo aí, pô. É pra comer. Muito bom o chocolate também. Não é o lacrême, mas é muito bom também. Vai ficar bom, hein? Mas apesar de tudo, olha, de ser uma receita demorada, essa não tá demorando tanto como as outras. Vai demorar porque tem que congelar, né? É, ela vai demorar. Mas tá quase, hein? Vamos dar aquela chacoalhada profissa. Ui, a cor derramou. Rapaz, mas tá pesado demais. E é incrível a engenharia que tem aqui. Se eu virar e mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui que é uma barreira de contenção. Tá vendo a forma aqui, ó? E aqui foi feito com aquilo que, se não tivesse isso, o mundo não seria o mesmo, cola quente. Igual uma empresa, tá vendo aqui, ó? Olha, ó. Bem feito, olha lá. E vai ser o primeiro chocolate com gol de papelão do mundo. Falando sério com você agora, sabe pra que que serve esse botão do like aqui? Não sabe? Se você clicar cinco vezes nele, no intervalo correto de um segundo, mas tem que ser um segundo, você tem que contar. Curitiba 1, Curitiba 2, Curitiba 3, Curitiba 4, Curitiba 5. Clique cinco vezes no like, mas tem que ser de segundo em segundo. E veja o que acontece. Poucas pessoas conseguiram, quase ninguém. Tem que ser no tempo certo. Já vou te falar. Você sabe o que que é esse Curitiba 1, Curitiba 2? Não? Vou ensinar vocês. Se você quiser contar segundo em segundo, eu vou disparar o cronômetro aqui, tá vendo aqui? Ó, olha lá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Ó lá. Curitiba 6, Curitiba 7, Curitiba 8. Curitiba 9, Curitiba 10, Curitiba 11, Curitiba 12, Curitiba 13, Curitiba 14, Curitiba 15, Curitiba 16, Curitiba 17, Curitiba 18, Curitiba 19, Curitiba 20. Ah, moleque, aprendeu essa, né? Quando você fala Curitiba e o tempo, dá um segundo certinho. Agora, se você quiser que dê mais, você pode falar Pindamonhangaba 1, Pindamonhangaba 2, aí dá 10 segundos. Caraguatatuba 3, aí dá um século. Você clicou aí de segundo em segundo, mas tem que ser bom, senão não consegue. Poucos conseguem. Tá meu zóio aqui, porque aquilo que eu falei do chocolate é sério. Deixa eu ler aqui. Em 1829, acho que foi esse cara aqui, ó. Um holandês chamado Von Houten ganhou fama após criar uma prensa de cacau, uma máquina capaz de retirar a manteiga de cacau fora da semente, tornando a semente em pó. Aí ele começou a adicionar sais alcalinos ao chocolate em pó, aí ele fez uma bebida com um sabor mais suave. A partir daí, com essas inovações trazidas pelo holandês, o chocolate ficou mais cremoso, ficou mais saboroso e suave. É isso aí mesmo. Então, mas cadê que ele foi caçar? Cadê? Ele não foi caçar? Ele não foi caçar? Ah, eu vou achar depois, depois eu acho. Agora, vem aquele passo importante de colocar na geladeira, só que tá pesado e essa forma aqui é mole. Congela aí. Ó, daqui a pouquinho vai ter embalagem também, você não pode perder, hein? Tá incrível. Agora, pessoal, deixa eu falar um pouquinho desse meu notebook aqui, olha só que bacana. É um notebook gamer que a Gigabyte me enviou. Eu tô adorando usar porque é sensacional, tô levando sempre comigo. Você já deve conhecer a Gigabyte, né? Por conta dos seus produtos game, né? Tem placas de vídeo, placas mãe, monitores. E agora, eles estão com esses notebooks aqui incríveis pra todo o Brasil. E pensa na potência. Esse notebook aqui é potente demais. Eu adoro jogar nele, adoro. Sabe por que ele é potente? Porque ele tem um processador Intel i5 da geração 11. Isso me permite usar ele pra diversas coisas. Pra trabalhar, que nem eu tô trabalhando aqui. Fazer as coisas da televisão, né? Jogar com os meus filhos, assistir filmes, né? Muito bacana. E tudo sem problema. Roda liso. É um avião. E como eu sou uma pessoa que gosta de tecnologia, eu não poderia ficar sem, não é verdade? Principalmente porque ele tem suporte pra Wi-Fi 6, que é ótimo. É sensacional. E por ser, galera, um notebook gamer, ele tem uma placa de vídeo espetacular. Que é pra ajudar a rodar melhor os jogos que você quiser. O que eu jogo aqui roda liso. É muito bom. E tem, olha só, essa tela aqui, que é super especial também. Enfim, é demais. Eu tô apaixonado pelo meu Gigabyte, que é sensacional. Por isso tá comigo aqui também. É muito bom. Vale a pena, hein? Gigabyte, gigabyte. Será que já esfriou? Deixa eu ver. Duas horas depois... Despertador dos... Receba! Receba! Que susto. Toda hora que eu abro, aquele tá mole, aquele tá mole, tá mole. Aquele troço não endurece de jeito nenhum. Acho que agora endureceu. Agora eu vou tirar ele de lá e trazer ele pra cá, pra gente terminar o nosso lacrême gigante. Aliás, todos os meus lacrême sumiram daqui. Ah, estão aqui. Beleza. Quer comer lacrême? Pode comer isso aqui. Levou, levou. Pronto. Lacrême gigante! Vamos pegar o bicho aqui. O que a gente teve que fazer? Ele não cabia no freezer. Vai, come! Olha a gambiarra que fez aqui. Quando eu colocou ele lá, ele começou a abrir. Colocamos as latas aqui, os negócios pra apoiar, pra não cair. Porque tava muito pesado a contenção aqui, ó. Mesmo assim, com tudo que a gente fez, ele deu uma forçada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele deu uma entortada aqui. Então eu vou ter que esculpir ele aqui. Vamos tirar o papelão primeiro. Ó, tirar essa base aqui, né? Que foi feita aqui. Olha lá, pronto. Pronto, ó. Olha o tanto de chocolate que sobrou aqui, gente. Olha isso aqui. Aqui, vamos tirar aqui também. Aqui também foi feito com as bases aqui, ó. E agora aqui ele deve estar solto aqui, eu acho, né? Vamos ver. Ah, ele tem que virar de ponta cabeça porque ele tem as bases presas ali. Oi! Não, tá pesado. Tô brincando. Eu sou brincalhão. Todos grudados aqui. Olha que legal. Olha que legal, viu? Ah, um tava mole ainda. No fundo ele tá mole. Ó meu braço. Mas tudo bem. Tá valendo. Ó que legal isso aqui, ó. Certinho a logo da Cacau Show. Tá legal. Agora tem que tirar esses do meio aqui. Que trampo, hein? Agora é o seguinte, ele tá meio curvo aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou ter que cortar ele aqui. Pegar uma facona. Vou ter que fazer uma linha aqui, ó. Será que consigo cortar? Vamos lá. Colou. Alô, galera. Colou. É, galera. Quero ver pra tirar isso aqui daqui, ó. Ele vai quebrar. Aí. Agora descolou. Vamos ter que colocar ele no papel alumínio. Ó. Tá vendo os Cacau Show aparecendo aí? Bonito, hein? Bom, o nosso lacrême tá embrulhadinho. Tá bonito. E agora? Vamos ter que limpar essa bancada um pouco, né? Lacrême. Pra ser a embalagem final. Cansei de limpar esse negócio aqui. Tcharam! Ó o tamanho disso aqui, meu povo. Agora vem embalar o nosso lacrême aqui. Agora você vai entrar assim, ó. Você vai entrar agora legal ali. Será que vai caber? Olha lá que legal. Só assim já tá legal. Olha que legal. Tá demais assim. Olha que legal isso aqui. Vamos guardar ele aqui. Ó. Hã? E aí ele vira assim, né? Aqui e vira aqui, não é isso? Tcharam! Que pesado, caramba! Olha que legal, galera! Esse lacrême gigante aqui, ó. Caramba, que pesado! Sensacional, hein? Muito lindo! Tá um pouco mais escuro a nossa embalagem aqui. É que o nosso chocolate é meio amargo. Mas ficou demais, hein? Vamos abrir ele aqui pra puxar esse chocolate? Eu queria puxar aí pra cima, mas é muito pesado. Olha isso aqui, olha isso aqui. É muito pesado, eu não aguento. É muito peso. Eu rasguei quase a embalagem aqui. Olha lá, agora abrindo o lacrême. Agora vamos comer, né? Ó a marca da Cacau Show aqui, ó. Certinho. Vou abrir o original agora, hein? Deu certo a cinco vezes o like aí? Deu certo? Deu? Não aconteceu nada, né? Então, porque você não conseguiu. Dá pra ver de cima, não? De cima tem aqui. Olha aí que legal, gente. Adorei! Muito, muito, muito legal. Olha isso aqui. Vamos comer? Pra gente não provar. Hum, bom também, hein? Bom também. Vamos ver o lacrême. Não, o lacrême é muito melhor. Muito melhor. Até mais leite, mais macio. Mas esse aqui não foi hoje um gigante de sabor, mas foi um gigante pra ficar parecido. Muito legal. Vou guardar meu chocolate, porque esse aqui eu vou comer em casa. Pronto. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Deixa o like e fui! Receba!